O programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff, falou sobre os mais de 13 bilhões de reais que os pequenos produtores já tomaram em crédito. Dinheiro que vem do Pronaf e ajuda a modernizar a agricultura familiar. Nossos agricultores familiares estão aproveitando esse crédito, esse crédito do Pronaf para custear suas atividades, para expandir sua produção, comprar máquinas, comprar equipamentos. O governo compra uma parte dos alimentos produzidos nas pequenas propriedades pela agricultura familiar, produzidos pelas cooperativas que agregam os produtores da agricultura familiar, por meio de dois programas. Um chama PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, E o outro chama PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses programas, o PAA e o PNAE, são muito importantes, porque, primeiro, eles garantem uma renda certa para os produtores. Segundo, eles colocam produtos frescos e saudáveis na merenda escolar das crianças, nas creches e nos hospitais. E, finalmente, vamos lembrar, eles movimentam a economia dos pequenos municípios. O orçamento do PAA, somado ao orçamento do PNAE para 2014, está por volta de R$ 2 bilhões.